O irmão Clemente é uma pessoa invejável em termos de personalidade. Gostaria muito de ter alguma coisa que ele tem. Deve ser sabedoria. E eu diria que talvez um dos seus principais dons é justamente a sabedoria. E o convívio com ele sempre foi muito agradável, de muito trabalho. Uma pessoa muito agitada, mas em compensação com muita tranquilidade de fazer as suas atividades. Era tranquilo, mas agitado no sentido de querer produzir, de querer ver a universidade funcionando bem. Sempre preocupado com as pessoas. Uma grande sensibilidade. Uma pessoa que passou parte de sua vida trabalhando e se dedicando para a PUC Paraná. É o seu ser assim, diligente e respeitoso, sabendo ouvir as pessoas, acolher as ideias e contribuições das pessoas. Eu já tinha passado por umas três ou quatro instituições de ensino. E eu diria assim, elas eram bastante práticas em relação à educação. E aqui eu encontrei uma universidade que tem alma. E ele tem muito a ver com isso. É uma universidade que tem muitos valores, que tem um jeito diferente de fazer. Quando havia vestibular, circular pela PUC no dia de vestibular, conversando com os alunos que queriam ingressar na universidade, sem que esses alunos soubessem que ele era o reitor. Eu sempre gostei de estudar. Desde pequeno, sou nascido aqui em São José dos Pinhais, Caminho do Vinho. Eu sei que meu pai era comerciante de produtos agrícolas, lá da colônia. E ele abastecia alguns colégios. E o colégio Champagnat, ali nas Mercês. Eu ia com ele lá e disse, puxa, quando eu crescer, eu quero estudar nesse colégio, eu quero ser. E me aceitaram, ele era amigo dos irmãos lá e comecei a estudar. E depois me tornei irmão também. Comecei em São Paulo, depois também fui para Ribeirão Preto, Franca, fiz a faculdade e tal. E quando me chamaram para trabalhar aqui na universidade, a universidade fazia pouco tempo que era dedicada aos irmãos. Um ano depois, eu vim para cá e me dediquei sempre aqui. E eu acho que foi muito bom trabalhar em educação. Para mim, a universidade foi a minha vida. Na realidade, eu vim para cá novo, tinha 30 e poucos anos, 32, 33 anos. E fiquei até os 70, 70 e poucos. Eu sei que quando chegou a última vez, o quarto mandato de reitoria, eles disseram assim para mim, mas fica mais um pouco. Eu falei, mas três mandatos, 12 anos, chega, né? E é bom até para a instituição trocada. Falaram, não, mas você está bem de saúde. Eu digo, vocês queriam que eu tivesse mal de saúde. Então fica. Eu vim. Então a minha vida é a universidade, né? Como resultado do grande trabalho que o irmão Clemente desenvolveu em seus 39 anos de carreira na PUC Paraná, dos quais 16 foi reitor, recebeu o título de reitor emérito da universidade. A cerimônia teve a participação no reitor Valdemiro Gremski, do vice-reitor e de grandes figuras da PUC Paraná. Essa foi a segunda vez dos 58 anos de existência da universidade que é concedido este título a um reitor. O irmão Clemente merece este título porque foi uma das pessoas que mais transformou esta universidade. Ele transformou, por exemplo, a titulação dos professores. Nós temos hoje muitos professores, doutores e mestres, por conta do que ele acreditava e do quanto ele investiu nessa ideia. A instituição se espalhou pelo Paraná, então ela está em várias cidades, que é uma obra dele. E todos os valores que ele transmite em termos do que uma universidade deve fazer em prol da comunidade. Ele foi um inventor do projeto comunitário, que é uma atividade que aproxima os estudantes, mesmo os professores, da realidade da nossa sociedade e que desenvolve o lado humanístico. Então ela é uma pessoa extremamente inspiradora e transformadora. Durante os 16 anos do irmão Clemente, a PUC evoluiu de uma universidade de ensino para uma universidade de ensino, pesquisa e extensão. Então, ele fez uma transição nesse período. Certamente esse é o grande mérito dele. O irmão Clemente, ele não foi apenas um gestor, ele não foi apenas um reitor. Ele é uma pessoa que viveu o sentido da universidade e que sempre, enquanto, nesses 16 anos, foi reitor, assim como ao longo de sua vida como professor, soube trazer o espírito marista proposto por Champanhar para dentro da sua prática, como professor e como reitor. O que isso quer dizer? Ele vive a humildade, porque ele é uma pessoa simples, humilde, e ao mesmo tempo ele vive o senso do acolhimento. Mas o irmão Clemente também tem o dom da inovação, do empreendedorismo. Ele teve a visão em 1998, quando assumiu a universidade, que era preciso dar um salto com a universidade. O irmão Clemente é um dos pais da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e uma das pessoas mais sensíveis que eu já conheci, não só no âmbito de trabalho, mas na minha vida. Receber o título de reitor emérito aqui da PUC é um reconhecimento que toca o coração da gente. Aqui eu encontrei tantos professores, estudantes, que agora são professores, coordenadores, gente que trabalhou comigo, e eu fico contente, muito contente de ver que aquilo que a gente fez durante esse período continua aqui na PUC, é apreciado por todos. Nós quisemos transformar essa instituição em uma grande universidade, e vimos que nós conseguimos. Então, eu fico muito contente com isso. Estão no bom caminho, e também estão dando uma educação boa para os alunos. Muitas coisas que eu tive a iniciativa de começar estão continuando. Eu sempre dizia, dois alunos saem daqui com dois diplomas, bom profissional e também gente boa, bom pai, boa mãe de família, profissional ético, bom cidadão, assim por diante. Então, isso é uma alegria muito grande de estar aqui entre os professores na minha querida PUC, na nossa querida PUC. Música 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 Amém.